Aí, Thiago, olha só, preparei essa daqui especialmente pra você, hein? Lá vem. O que é o que é? É loira, adora música e no fim da corrida tem que pagar. Angélica. Que angélica, cara. Ué, a Angélica, ela é loira, ela gosta de música e quando termina ela vai de táxi, você sabe? Não, cara, é a nossa convidada de hoje, não tá ligado? O Tá Ligado de hoje tá sendo conduzido em segurança e, claro, respeitando as leis de trânsito com uma entrevistada muito especial, não é não? Demais, demais. Olha só, ela ficou famosa e viralizou nas redes sociais depois de gravar como ela entregou comida pra irmã que tava com Covid-19 durante a pandemia. Mas isso não foi em 19, foi em 2021, faz dois anos que ela é super famosa e a gente tá falando da Tainara Castro, também conhecida como a loira do Uber, Tainara. É, oi, gente. Obrigada de estar aqui. Obrigada a vocês pelo convite, vocês me chamam, eu venho, hein? O carro tá parado lá embaixo. O carro tá parado lá embaixo? Eu saindo daqui já vai pra corrida. Já, eu tava trabalhando hoje de manhã. A vida é isso, né? Não para. Trabalho de madrugada, né? Comecinho da madrugada, meio da madrugada. Nossa senhora. Aí, quando você tá indo trabalhar, eu tô indo dormir. É, e tá levando a galera pro trabalho, né? Vai fazendo os horários invertidos. É, apesar de que eu não gosto muito de levar o polvo de dia, não. Prefiro o polvo da madrugada. É, mais animado. Eu sou motorista da madrugada há muitos anos, né, gente? Mas é por que você prefere a madrugada? O polvo é mais feliz, né? Tá saindo pra se divertir. O polvo de dia tá meio retraído, não escova os dentes, bota uns perfumes meio fedorento. Exagera nos cremes, nos perfumes, aí entra, tá aquele cheiro maravilhoso. Aí é problema, né? Eu prefiro o cheiro da cachaça da madrugada mesmo, não bebendo álcool. E, ó, de animação, essa menina entende, viu? Entende bem demais. Ela tem um povo que é muito namorado. Você, inclusive, viralizou justamente por causa dessa sua animação toda, né? Sim. Antes da gente entrar nessa questão toda aí dos perrengues de quem trabalha com aplicativo, com os carros de aplicativo, eu quero falar dessa versão da Tainara, que foi a que o pessoal da internet conheceu. Antes de tudo, vamos assistir o vídeo aqui que viralizou. Eu te amo! Aconteceu aqui. Explica pra gente essa situação. A sua versão dessa história, Tainara. Gente, aconteceu que eu sou aquela pessoa ali. Eu sou daquele jeito ali, gente. A pessoa não perde o amigo, mas não perde a piada. E eu só queria ver a minha irmã. Só que eu não consegui ver ela. Entendeu? Eu queria ver ela. Aí o que eu fiz? Cozinhei arroz, feijão, carninha moída, purê de batata, nesse primeiro dia aí. E fui sair de Jacareí e fui pra Taubaté. Só que eu tinha uma história por trás, entendeu? Só pra contextualizar, porque você mora em Jacareí, a sua irmã em Taubaté. Eu moro em Jacareí, minha irmã mora em Taubaté. Só que eu já tinha feito graça pra minha irmã, mas do meio que tinha pegado Covid em Curitiba. Eu já tinha feito graça pra ela via vídeo. Então, quando a minha irmã ficou sabendo que eu tava indo levar almoço pra ela, aí a versão dela veio, ela já sacou, sei lá, que ela sabia que alguma coisa eu ia aprontar. E aprontou. Gente, eu não planejei nada disso, entendeu? Eu só fiz a graça que eu faço desde criança. Porque eu sou assim. E daí... Peraí, deixa eu manter a capa. Pôs no programa, pôs no... O pessoal pensa que aconteceu o quê? Que ela fez a graça uma vez e que esse negócio passou. Não passou de jeito nenhum. Oito vídeos. Vamos ver ali mais um deles. Meu Deus. Tainara, muito bom, muito bom. E esse ainda tem ali um outro fator que é o seu figurino, né? Você já tava toda preparada. Qual o girassol que você tá usando hoje também? Como que é essa história? Aquela semana era semana de carnaval. Entendeu? E aí cada dia eu fazia uma graça porque era carnaval. Nesse dia aí que eu fui de bailarina, vocês veem que a sainha é da minha filha. Ela não cabe em mim. É. Eu fiz caber. E o girassol era uma fantasia que eu tinha jogada lá. E você vê que eu tô com dois na cabeça e um no pescoço. Aham. Beleza. Passou um tempo, depois que eu viralizei e tal, 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 eu assisto uma grande, um grande jornal online famosíssimo. Eu leio ele, eu não sou muito interessante, mas eu leio esse jornal. Aí um dia mandaram mensagem pra mim, gostaríamos de te entrevistar. Eu falei, claro, só que eu tava dando entrevista pra Deus e o mundo. Nem me liguei que era o jornal que eu assistia. Entendi. Pois bem, menino, passos nos dias eu estou onde? Na capa do jornal. Motorista de aplicativo viraliza. Mas aí eu vi aquele girassol e eu tenho essa tatuagem, ó. Seja sua própria luz. Sim. Quando eu vi a tatuagem, vi o girassol, eu falei, eu gostei desse negócio aí. E aí eu queria ser diferente das pessoas. Aí eu lembrei do Falcão, que é um cara inteligentíssimo e é humorista. Que tem a marca do girassol também. Todo mundo pergunta, ah, por que esse girassol brega? Brega é você, colega. É a sua marca. E legal, né, que você fala sempre dessa questão da alegria. A gente vê no vídeo, dá pra escutar, sua irmã tá tossindo. Mas ela tá super feliz de receber aquilo. Você acha que essa carga de felicidade, de preocupação, mas de uma maneira positiva, ajudou sua irmã a se recuperar? Com certeza. Ela fala que ela passava o dia esperando eu chegar com a marmita no outro dia. Olha só. Ela sabia que eu ia aprontar. Por quê? Teve um dia, gente, que eu dancei na chuva. Eu dei estrelinha, eu dancei balé. Entendeu? Só que ela só conseguiu pegar o final. Porque eu não buzinei. E o marido dela, que era paciente oncológico, não pegou. E ele foi até a porta pegar a marmita. Só que quando ela chegou, eu já tava no final. Eu já tava dando essas piruetinhas aqui, entendeu? Porque assim, a alegria, gente, ela contagia. Ah, Tainara, mas você não tem problema? Tenho. Mas quem não tem? Não, mas quem tem? Mas peraí, aí eu vou pegar o problema e vou exacerbar ele. Você é uma pessoa infeliz com os meus problemas? Não vou. Vai parar tudo por causa, né? Não vou, gente. Pode estar o mundo caindo, que eu tô comendo pizza, dando risada. Ah, certo. Entendeu? Porque não tem... Ai, nossa, mas excesso de felicidade. Então... O negócio é o seguinte, gente. Vamos sorrir. Por que chorar da ruga? Botox é caro. Já fiz, já saiu. Então vocês, pelo amor de Deus, não chorem. E o legal é que com essa mentalidade, né, Marvinha, ela foi ganhando proporção. Ganhou a internet e acabou ganhando os jornais, como ela falou, TV também. Não é isso? Muitas participações, exatamente. Participações em programas de TV que a gente separou pra mostrar também. Temos uma. Olha! Vamos ver. A Tainara, sabe o que eu gosto? Tem um preparo físico envolvido também, porque eu fiquei cansado só de ver. Nossa, entendeu? Ele preparo físico que é a pessoa que não tem nenhum, viu? Eu não posso falar essas coisas, né? Mas é que eu não sou uma pessoa fitness. Não sou exemplo, tá? Se vocês não querem ser pessoas flácidas, vocês fazem favor de entrar na academia e beber água. E passa o protetor solar, que vocês são novos. E não fica tudo manchado, que nem eu. Mas a marmitinha que você tava levando pra sua irmã era uma comidinha saudável. É isso. É claro que não. Era arroz, feijão, carne moída, purê de batata. Mas isso não é saudável? Super saudável. Saudável é. Você não tava levando um fast food. Não, mas saudável, saudável. Saudável é tomate. Pássio, legumes, né? Mas, Tainara, como é que foi pra você lidar com essa exposição? Porque, num dia, ninguém sabia quem você era. E, de repente, você tava bombando. Ó, gente, eu dormi anônima, acordei famosa, sem nem saber o que era a internet. Nem eu sabia que eu era loira do Uber. A história é engraçada, porque é o seguinte. Você já tentou cantar rap em russo? É. Já tentou falar japonês em árabe? Foi isso. Era eu na internet. Eu tinha nove dias que eu tinha instalado o Instagram e eu nunca tinha visto a tela do Instagram. Porque eu nunca gostei muito de rede social. Você não usava nada? Eu tenho 40 anos de idade, eu gosto de bater papo, sou mineira. É olho no olho. Nem queijo, bater, conversar, falar, 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 falar. Mas quem vê as suas redes sociais hoje não diz isso, porque você domina. Mas não é que domina, gente. É que a pessoa fala pra caramba. É a pessoa que fala pra caramba. Ela consegue pegar o assunto, entendeu? E colocar dentro da mente e falar de uma forma que todo mundo entenda. Convencer. É que, assim, eu tenho desde pequenininha o negócio da comunicação, de falar, de juntar galera. Eu falo muito alto, né? O cabelo loiro, a bunda desse tamanho. Então, já chama uma atenção. Então, o lance da comunicação me ajudou muito na internet. Mas tudo é aprendizado. Eu aprendi muito. Gente, eu não sabia nem o que era um story. Imagina a Marvel. Veio o nome dele, Marvin. Agora é só você. Não, pra você ver como que é. Pra você ver como que é, né? Tem agências aí tentando cases de sucesso pra fazer as pessoas bombar nas redes sociais. Chega a Tainara. Já vem com o pacote pronto. Com espontaneidade, carisma e bomba. Já era. Ó, vou contar um negócio aí rapidinho pra vocês. Eu tenho... Eu estudei, tá, gente? Claro. Eu estudei, tá? Certíssima. Eu tenho, né, graduação, tenho especializações. Eu tenho uma história antes de ter caído nessa internet. Mas, assim... Ai, Deus do céu. Perdi o que eu ia falar, porque eu fiquei emocionada. E que agora... Que você estudou, que você... É... Eu dava palestras numa época da minha vida. Foi palestrante há muito tempo. Eu estava, semana passada, dando uma palestra. E eu cheguei dançando, igual o pessoal viu no vídeo e tal. E ali eu tive certeza que o que que acontece. As pessoas querem estar... Era um curso de marketing e tal. As pessoas querem estar na internet. Só que elas querem ser que elas não são. Eu acho que eu estou lá até hoje, porque nem a base no meu focinho eu sei passar. É por ser você, né? Tanara, vamos fazer o seguinte? A gente vai entrar nessa questão toda aí. Tá. O seu trabalho na internet. A gente vai continuar avançando nesse papo. Mas, infelizmente, o semáforo fechou. Está no vermelho. Então, a gente vai aproveitar para fazer uma pausa aqui no... Tá ligado? Vamos para o intervalo. Já a gente volta para conversar mais com a Thayna. Aí, Thiago, olha só. Preparei essa daqui especialmente para você, hein? Lá vem. O que é o que é? É loira, adora música e no fim da corrida tem que pagar. Angélica. Que Angélica, cara. É a Angélica, ela é loira, ela gosta de música. E quando termina, ela vai de táxi. Você sabe? Não, cara. É a nossa convidada de hoje, não tá ligado? Ah! O Tá Ligado de hoje está sendo conduzido em segurança. E, claro, respeitando as leis de trânsito. Com uma entrevistada muito especial, não é não? Demais, demais. Olha só, ela ficou famosa e viralizou nas redes sociais. Depois de gravar, como ela entregou comida para a irmã, que estava com Covid-19 durante a pandemia. Mas isso não foi em 19, foi em 2021. Faz dois anos que ela é super famosa e a gente está falando da Thaynara Castro. Também conhecida como a loira do Uber. Thaynara. É, oi, gente. Obrigada de estar aqui. Obrigada a vocês pelo convite. Vocês me chamam, eu venho, hein? O carro está parado lá embaixo. O carro está parado lá embaixo? Estão saindo daqui e já vai para a corrida. Já, eu estava trabalhando hoje de manhã. A vida é isso, né? Não para. Trabalho de madrugada, né? Comecinho da madrugada, meio da madrugada. Nossa senhora. Aí, quando você está indo trabalhar, eu estou indo dormir. É, e está levando a galera para o trabalho, né? Vai fazendo os horários invertidos. É, apesar de que eu não gosto muito de levar o povo de dia, não. Prefiro o povo da madrugada. É, mais animado. Eu sou motorista da madrugada há muitos anos, não é, gente? Mas é por que você prefere a madrugada? O povo é mais feliz, né? Saindo para se divertir. Porque o povo de dia está meio retraído, não escova os dentes, bota uns perfumes meio fedorentos, exagera nos cremes, nos perfumes, aí entra, está aquele cheiro maravilhoso. Aí é problema, né? Eu prefiro o cheiro da cachaça da madrugada mesmo, não bebendo álcool. E, ó, de animação, essa menina entende, viu? Entende bem demais. Ela manda ter um povo que é muito namorado. Você, inclusive, viralizou justamente por causa dessa sua animação toda, né? Antes de a gente entrar nessa questão toda aí dos perrengues de quem trabalha com aplicativo, com os carros de aplicativo, eu quero falar dessa versão da Tainara que foi a que o pessoal da internet conheceu. Antes de tudo, vamos assistir o vídeo aqui que viralizou. Aconteceu aqui. Explica pra gente essa situação. A sua versão dessa história, Tainara. Ó, gente, aconteceu que eu sou aquela pessoa ali. Eu sou daquele jeito ali, gente. A pessoa não perde o amigo, mas não perde a piada. E eu só queria ver a minha irmã. Só que eu não consegui ver ela. Entendeu? Eu queria ver ela. Aí o que eu fiz? Cozinhei arroz, feijão, carninha moída, purê de batata nesse primeiro dia aí. E fui, saí de Jacareí e fui pra Taubaté. Só que eu tinha uma história por trás, entendeu? Contextualizar porque você mora em Jacareí, sua irmã em Taubaté. Eu moro em Jacareí e minha irmã mora em Taubaté. Só que eu já tinha feito graça pra minha irmã, mas do meio que tinha pegado Covid em Curitiba. Eu já tinha feito graça pra ela via vídeo. Então, quando a minha irmã ficou sabendo que eu tava indo levar almoço pra ela, aí a versão dela veio, ela já sacou, sei lá, que ela sabia que alguma coisa eu ia aprontar. E aprontou. Gente, eu não planejei nada disso, entendeu? Eu só fiz a graça que eu faço desde criança, porque... Porque eu sou assim. E daí... Peraí, deixa eu manter a capô. O pessoal pensa que aconteceu o quê? Que ela fez a graça uma vez e que esse negócio passou. Não passou de jeito nenhum. Oito vídeos. Vamos ver ali mais um deles. Meu Deus do céu. Olha lá, entregue aí. Tá em lá. Te amo! Obrigada, Thay. Meu Deus do céu. Tainara, muito bom, muito bom. E esse ainda tem ali um outro fator, que é o seu figurino, né? Você já tava toda preparada, com o girassol, que eu vi que você tava usando hoje também. Como que é essa história? Aquela semana era semana de carnaval. Entendeu? E aí, cada dia eu fazia uma graça porque era carnaval. Nesse dia aí que eu fui de bailarina, vocês veem que a sainha é da minha filha, ela não cabe em mim. É. Fiz caber. E o girassol era uma fantasia que eu tinha jogada lá. E você vê que eu tô com dois na cabeça e um no pescoço. Beleza. Passou um tempo, depois que eu viralizei e tal, 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 eu assisto uma grande, um grande jornal online famosíssimo. Eu leio ele, eu não sou muito enra, mas eu leio esse jornal. Aí um dia mandaram mensagem pra mim, gostaríamos de te entrevistar. Eu falei, claro, só que eu tava dando entrevista pra Deus e o mundo. Nem me liguei que era o jornal que eu assistia. Entendi. Pois bem, menino, passam os dias e eu estou onde? Na capa do jornal. Motorista de aplicativo viraliza. Aí eu vi aquele girassol e eu tenho essa tatuagem. Seja sua própria luz. Sim. Quando eu vi a tatuagem, vi o girassol, eu falei, eu gostei desse negócio aí. E aí eu queria ser diferente das pessoas. Aí eu lembrei do Falcão, que é um cara inteligentíssimo e é humorista. Que tem a marca do girassol também. Todo mundo pergunta, por que esse girassol brega? Brega é você, colega. É a sua marca. E legal, né, que você fala sempre dessa questão da alegria. A gente vê no vídeo, dá pra escutar. Sua irmã tá tossindo, mas ela tá super feliz de receber aquilo. Você acha que essa carga de felicidade, de preocupação, mas de uma maneira positiva, ajudou sua irmã a se recuperar? Com certeza. Ela fala que ela passava o dia esperando eu chegar com a marmita no outro dia. Olha só. Ela sabia que eu ia aprontar, por quê? Teve um dia, gente, que eu dancei na chuva. Eu dei estrelinha, eu dancei balé, entendeu? Só que ela só conseguiu pegar o final, porque eu não buzinei. E o marido dela, que era paciente oncológico, não pegou. E ele foi até a porta pegar a marmita. Só que quando ela chegou, eu já tava no final. Eu já tava dando umas piruetinhas aqui, entendeu? Porque assim, a alegria, gente, ela contagia. Ah, Tainara, mas você não tem problema? Tenho. Mas quem não tem? Não, mas quem tem, mas peraí, aí eu vou pegar o problema e vou exacerbar ele, vou ser uma pessoa infeliz com os meus problemas? Não vou. Vai parar tudo por causa, né? Não vou, gente. Bota o mundo caindo, que eu tô comendo pizza, dando risada. Tá certo. Entendeu? Porque não tem... Ai, nossa, mas excesso de felicidade, então... O negócio é o seguinte, gente. Vamos sorrir. Por que chorar da ruga? Botox é caro. Já fiz, já saiu. Então vocês, pelo amor de Deus, não chorem. E o legal é que com essa mentalidade, né, Marvinha, ela foi ganhando proporção, ganhou a internet e acabou ganhando os jornais, como ela falou, TV também, não é isso? Muitas participações, exatamente. Participações em programas de TV que a gente separou pra mostrar também, né? Temos uma. Olha! Vamos ver. A Nara, sabe o que eu gosto? Tem um preparo físico envolvido também, porque eu fiquei cansado só de ver. Nossa, entendeu? Tem um preparo físico que é a pessoa que não tem nenhum, viu? Não posso falar essas coisas, né, mas é que eu não sou uma pessoa fitness, não sou exemplo, tá? Se vocês não querem ser pessoas flácidas, vocês façam o favor de entrar na academia e beber água. E passa o protetor solar, que vocês são novos, e não fica tudo manchado, que nem eu. Mas a marmitinha que você tava levando pra sua irmã era uma comidinha saudável? É claro que não. Era arroz, feijão, carne moída, purê de batata. Mas isso não é saudável? Olha aí. Super saudável. Saudável é isso, é frango. Eu não tava levando fast food. Não, mas é saudável, saudável. Saudável é tomate, pasta, legumes, né? Mas Tainara, como é que foi pra você lidar com essa exposição? Porque num dia ninguém sabia quem você era e de repente você tava bombando. Ó, gente, eu dormi anônima, acordei famosa, sem nem saber o que era internet, nem eu sabia que eu era loira do Uber. A história é engraçada, porque é o seguinte, você já tentou cantar rap em russo? Já tentou falar japonês em árabe? Foi isso. Era eu na internet, eu tinha nove dias que eu tinha instalado o Instagram e eu nunca tinha visto a tela do Instagram, porque eu nunca gostei muito de rede social. Você não usava nada? Eu tenho 40 anos de idade, eu gosto de bater papo, sou mineira. É olho no olho. Nem queijo, bater, conversar, falar, 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 rir. Mas quem vê as suas redes sociais hoje não diz isso, porque você domina. Mas não é que domina, gente, é que a pessoa fala pra caramba, é a pessoa que fala pra caramba, ela consegue pegar o assunto e colocar dentro da mente e falar de uma forma que todo mundo entenda. Convencer. É que assim, eu tenho desde pequenininha o negócio da comunicação, de falar, de juntar galera e eu falo muito alto, o cabelo loiro, a bunda desse tamanho, então já chama uma atenção. Então, o lance da comunicação me ajudou muito na internet, mas tudo é aprendizado, eu aprendi muito. Gente, eu não sabia nem o que era um story, imagina a Marvel, veio o nome dele, Marvin, agora é só você. Não, pra você ver como que é, pra você ver como que é, né? Tem agências aí tentando cases de sucesso pra fazer as pessoas bombar nas redes sociais, chega a Tainara. Já vem com o pacote pronto. Solidariedade, carisma e bomba, já era. Ó, vou contar um negocinho rapidinho pra vocês, que eu fui, é, eu tenho, eu estudei, tá, gente? Deixa eu falar, eu estudei, tá? Então. Certíssimo. Eu, 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 eu tenho, né, graduação, tenho especializações, eu tenho uma história antes de ter caído nessa internet. Mas assim, é, ai, Deus do céu, perdi o que eu ia falar, porque eu fiquei emocionada que agora. É, eu dava palestras numa época da minha vida, fui palestrante há muito tempo. Eu tava semana passada dando uma palestra e eu cheguei dançando, igual o pessoal viu no vídeo e tal, e ali eu tive certeza que o que que acontece? As pessoas querem estar, era um curso de marketing e tal, as pessoas querem estar na internet, só que elas querem ser que elas não são. Eu acho que eu tô lá até hoje, porque nem a base no meu focinho eu sei passar. É por ser você, né? Tanara, vamos fazer o seguinte, a gente vai entrar nessa questão toda aí, do seu trabalho na internet, a gente vai continuar avançando nesse papo, mas infelizmente o semáforo fechou, tá no vermelho, então a gente vai aproveitar pra fazer uma pausa aqui no, tá ligado? Vamos pro intervalo, já já a gente volta pra conversar mais com a Tanara. O Tá Ligado de hoje tá chegando mais rápido até você do que quando você pede um carro por aplicativo, ele demora mais e a gente já voltou do intervalo. E a gente tá recebendo hoje a Tanara Castro, que viralizou nas redes sociais quando a irmã dela tava com Covid e a Tanara ia entregar comida pra ela, ó, com muita animação. Muita animação, no começo você acabou virando um meme, né? E aí o negócio foi evoluindo, foi evoluindo, hoje o pessoal te conhece por causa do meme, mas não só por isso, você tem vários conteúdos em rede social, você virou uma influencer. É, eu demorei pra falar essa palavra, inclusive, por exemplo, se você me chamar de blogueira eu não admito. Por quê? Lógico que não, menino. Por que não? Você já viu uma blogueira de banguelada que nem eu? Ah, louco. Vem pra mim, posso ligar perto da câmera ali? É, pode ser daí mesmo. Ah, menina, para com isso. Cabelo descabelado. Tá aqui, ó, tá nessa câmera aqui, ó. Tá aqui, pochete, cabelo desbanguelado. Tá linda. Maquiagem, ó, cara lavada. Como você é blogueira de blogueira é assim, ó. Bom dia, hoje o meu café da manhã com a Nutri é? Ó, o biquinho, o buberangue. Ó, gente, não dá, cara. Então, assim, influencer... Não, mas influencer a gente não pode falar aqui, não. Não, eu acho que eu influenciar as pessoas, sabe, Niquê, Tiago? É. Na única coisa que o dinheiro não compra. É na risadinha que vocês já deram aqui, que toda a equipe de trás já deu aqui. É a influência da alegria. Isso. É o conteúdo para você fazer aquela risadinha. Você tá no trabalho, faz... Enquanto tá todo mundo querendo ficar milionário nessa internet, gente, vocês podem continuar tentando ser milionário. Se eu conseguir arrancar um sorriso de vocês todos os dias, tá ótimo, entendeu? Então, eu acredito, não vai nem o acho, eu acredito que simplicidade é a chave, é você ser você. Ah, tem nada, como que você consegue? Não sei, pergunta pra Deus. Eu só sou eu, entendeu? É um negócio simples. Já é isso que sim. É a tal da autenticidade que a gente tá falando, né? Influenciar pessoas, você só influencia quem é influenciável. Isso é legal, porque eu nunca fui de internet, porque a minha autenticidade não me permitia seguir ninguém. Por que que eu vou seguir uma pessoa que não tem nada a ver comigo e eu não sabia o que era seguir? Eu nunca entendi por que que as pessoas seguiam as pessoas. Hoje eu tenho 30 mil seguidores no Instagram, 116 mil no TikTok, eu nunca chamei ninguém pra me seguir, eu tenho vergonha, gente. Eu vou chegar pra você e falo, amigo, me segue, me segue aí, viu, moço da câmera. Vergonha de pedir pra te seguir. Claro, mas vergonha de pedir pra me seguir, cara. Vergonha dos conteúdos, você não tem, você se joga. Não, eu tenho vergonha nenhuma na minha vida, eu sou a pessoa que não, sem vergonha sou eu. Mas esse negócio de pedir, ai, me segue. O máximo que eu vou falar pra você é falar assim, ó, entra lá, se você der risada, você continua. E eles estão lá, sólidos, meu público é sólido. O meu público tá lá porque eles sabem que eles vão... E tem minhas públicas, tem minhas coisas, só que é tudo com muito amor, muita leveza. Entendeu? Eu samba, saracutei. Se você quer uma pessoa séria, tem um monte por aí. Sério que eu falo, né? Vê minha versão terninho, né? Tal, cúpula do poder na mão. É outro esquema. Agora, se você quer levar um conteúdo pro seu cliente bacana, leve, verdadeiro. Eu já recebi coisa na minha casa, gente, que eu comi, não gostei, mandei mensagem. Tô devolvendo o seu Pix. Porque não, 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 aconteceu um negócio aqui, não falei o que era, eu não tinha gostado. Eu não ia falar pra pessoa, olha, eu não gostei do seu rango. Eu não podia falar isso, falo de ética. Eu só falei, não aconteceu um negócio aqui, desculpa, tá, muito obrigada, hein? E pronto. Entendeu? Agora, eu poderia pegar o Pix, fingir que tava maravilhoso, fazer aquele vídeo. Olha que delícia. Cara, eu não consigo fazer isso. Desculpa, brother, chama outro blogueiro. Tô foda. Mas você ia mandar uma comidinha lá em casa, é bem vindo, hein? Mais do que roupas e sapatos. Agora, Tainara, você faz mundo, hoje você faz parte desse mundo dos influenciadores, como a gente falou. Mas a gente ficou sabendo que no passado você tinha um outro sonho. Ah, é? Seria, gente. Antes de querer ser a loira do carro por aplicativo, você queria ser a loira de outra coisa. É claro. A loira do Tchan, rapaz. Óbvio. Imagina, a loira do Tchan. O que foi que saiu do percurso desse sonho aí? Deixa eu contar. Vamos lá. Vou levantar pra vocês entenderem. Então vamos lá, na tela câmera ali. Aqui, né? Pessoa nasceu sabendo dançar. Desde pequenininha. Aí também nasce com uma retaguarda desse tamanho. Anos 90, Carla Pérez, é o Tchan, gangue do samba. Eu sempre fui roqueira. Então eu ia pros ensaios escutando o Jane Joplin, ACDC, enfim. Mas eu sei sambar, gente. Eu sei sambar, eu sei dançar. Tá dentro de mim, eu não escuto as músicas que eu danço, mas eu danço. E aí eu descobri isso, que eu fui baliza da fanfarra quando eu era criança. Com 10 anos de idade, eu ganhei o concurso de melhor baliza nacional. Eu tenho certificado até hoje, um dia eu ponho de TBT. Aí com 12 pra 13, eu fui pra um bailão, que naquela época, nos 90, bailão, fui pro bailão. Teve um concurso em cima do palco que rebolava melhor. E eu, gente, eu sempre gostei de um palco, um microfone, tá na frente, chamar a galera, é comigo mesmo. Subi no palco, fiquei em segundo lugar. Aí, ó, aí, ó. Olhei, rumo a rádio. Vai vendo, a melhor rádio na época, em Belo Horizonte, que eu sou de Belo Horizonte. Me chamou pra ir dançar pra eles, exclusiva. Então não virou a loira do Tchan, mas virou a loira de BH. Lá em BH eu fiz uma carreira como dançarina. Tá aí, ó. Até os meus 18, eu fui cover da Carla Pérez. E tá levando essa sua simpatia, essa sua alegria até hoje. Nosso tempo, infelizmente, acabou, mas eu quero te agradecer muito de ter vindo até aqui. Imagina. Foi muito bom, né, foi? Garanto pra nada que eles tinham combinado. Bom demais. O Papo 5 Estrelas. O Papo 5 Estrelas, avaliado. Aí, ó, V6, não me dão 5 estrelas pra vocês verem, não, porque a gente também avalia o passageiro e o dono. Chegou o fim, chega o fim, o primeiro tá ligado do ano, Tiago? Primeiro tá ligado do ano. Logo logo tem mais. Até mais. Gente, tchau, tchau. Vocês fiquem ligados, hein? Tchau. Tá ligado, hein? Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.